Qualquer tipo de FPS, tu vem aqui achando que sua mira vai te salvar, tu tá lascado Ó, a gente é underdog, hein? Mas a gente tem Deus no time Prepare to attack Prime-made de quatro com os dois lados Tem o Zeb, Deus e tem o Deus no time mesmo Ah não, agora... Já era, é nóis Podemos, Indiana, Hans e Widow Fora Nem no tank, é isso? Só a Zarya Só a Zarya Zarya em payload é bem intenso, hein? Vamos ver se ele vai pegar um rearte, não Ah, o que esse Junk Ratto fazendo pra empurrar payload? É, pra empurrar payload Junk Ratto, que pariu Mas é Deus, né, cara? Não pode ser Ataque começa em 30 segundos Fala de volta, precisamos de poder? Oh, yeah! Hehehe O Reconning Dros é... Sint que ele não vai trocar, hein? Tá, precisamos trocar, então Ah, mas o Reaper ele é bem também Então tu vai fazer o que? Sem o Reinhardt? Quero ver invadir esse troço Tem gente underdog ainda, quer dizer Junk Ratto na direita Deve ser uma Mercy, hein? Mei foi Boa Ah, o Junk Ratto se matou Ah, o Junk Ratto Subindo lá na direita Também Tô indo pra cima do... Ah, o Junk Ratto Matei Gordo morto Na direita é um gancho, né? Tava medo no Junk Ratto Soldier foi Mercy Mercy foi Mercy foi Zarya da combata Atrás área Vamo pegar a Zyver Vai Foi Foi Boa Uh, o Dungue boa por enquanto Deus morreu Ah, uma gelinha, uma gelinha Me acabei, cara Merda, me... Travejaram agora Só vai estuprar a Meio agora Não tem nada Ah, achei Ah, achei Mãe, tem cuidado ali na ponta fora Não tem o Junk Ratto Ai, não vou ficar capaz de ficar mais isso Não tem que ficar bem Eu vi o Junk Ratto aqui em cima Eu vi o Junk Ratto O que... O que que pra você perder da arma? Eu vi foi Se for O que é isso? Uh Oh, sua Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está no alto, está no alto Mortei. Já era. Tô indo pra meia aí. Eles pegam os Blacks, faltam uma tropa aqui. Nossa, botou todo mundo pra cá. Ah, não devo levar muita gente. O pessoal não sabe jogar de rei, eu prefiro que eles vão do Zarya mesmo, cara. Os caras pegam rei e não usam escudo. Essa Zarya tá boa. Nossa, o dano dela tá muito forte. Bate no escudo dela, que o dano dela fica forte mesmo. Falei com fogo. Elevei o... O Ripple e o... Batei o Krat em cima na sacada. Subindo. O Krat morreu. Gordão, me matou. Gordão fugiu. Ó meio aqui ó. Tô com o ult do Luz, Tenoa. Ah, morri. Larga já então, senão já vai morrer tudo ali. Eu não vou usar agora. Eu vou morrer todo mundo. Que adianta. Não, que adianta salvar o ult. Ele tá vivo? Tu não usou o ult ali, né? O ult é pra ser usado. É, se ela botou... Azar ultou e tu não usou o ult, é... chupou bala valendo ali. Não, cara. Tinha três ainda. Não, não importa. Tinha três ainda. Tinha três ainda. Tinha três ainda. Não, tinha mais. Tinha três que eu vi que eu fiz. Azar ultou e usa o ult, velho. O meio tá quase. Ah... Gorda, puta. Avisa quando quer que eu use então. É que eu não estou... Cara, é só tu ver se os caras vão dar ult. Se vai morrer muita gente, tu liga também. Não, não. Tentar usar ele ofensivo. Mas então... O ofensivo é não morrer. Principalmente. Tu viu a galera vai morrer tu liga o ult, entendeu? Por isso que o ult dele serve. Só tô esperando o ult da Zayn agora pra... Ó, Linar em cima ali, na sacada. Se alguém puder matar ela, faz favor. Eu morri e já tô chegando. Desceu. Se você quiser... Não, não. Não. Não... Tenta aqui. 4 ai Vou dar o Dead Blossom lá de cima 5 ai A roda Lá de cima pela direita, cuida em cima da direita Chegando lá Levou 2 nossa Levei o Junk Red Morreu Azari Não morreu, atacou 1 vida Morreu Azari Agora foi Soldier foi A RIP O Reaper Morreu O Papa O Lúcio foi no soco O Júlio O que é isso? A batalha continua... Ah, me jogaram pra longe, velho, não... Nossa, tem um kill, tem um kill. Ah, foi por um. Aí, ó, tem um kill. Boa. Ah, morri por um kill, hein. Alguém gravou essa? Tô gravando. Solta as vezes os cranks pra casa. Mentira, eu não tô gravando. LOL, que merda. LOL, é só o que tu tem a dizer a respeito disso. Sim, eu olhei agora, o ícone não tá com ele. Quer ver que eu aperto as vezes o botão, cara, de gravar. É, as vezes eu também faço isso, aperto as vezes rápido. Não, pior que não. Ah, não gravou? Eu tô gravando. Tá bom. Mas ia ser legal botar, fazer uma edição lado a lado do Willier e o DPS. É, trocando todo um... Fazer um speed screen. É, tá gravado o segundo round, hein. É, tipo, o level cap faz o double vision, tipo... Tipo, eu tô quieto ali jogando, sem nada acontecendo ali importante. Daí eu falo alguma coisa e daí a câmera vai pra X. Ah, a imagem. Daí eu digo, ah, não sei o que é direito. Daí, troca de novo. Vai agitando, sabe? Vai agitando, sabe? Ou provavelmente vai acontecendo as coisas. O querido do cara, ele pediu, eu falei, olha, eu prefiro a Zarya, né? Mas se quiser jogar de range, ó... Ele tá votando por spawn trocar. Entrou o começo. O que acontece é que quando tu começa a subir um pouquinho, sai daquele lixo que é o 45, que eu fiquei a minha vida inteira. Essa merda de 45, cara. Não, eu tava falando do panacara, sair dos 50, descer dos 50 é penitência, velho. Ó, um Bastion e um Reinhardt aqui na porta da frente. Um Bastion? Um Bastion. O Reinhardt vai subir, eles estão ali em cima. O Reinhardt vai ficar protegendo o Bastion. O Reinhardt vai ficar protegendo o Bastion. Tem um Bastion ali, né? Aham. Para a esquerda, em cima. Orbe baixinho, valeu. Olha aqui o meu telhado. Opa. Tem um... Um Buda me dando Orbe aqui também. Ai, dando tempo de repletir o Bastion, merda. Me derreteu. Cara, deixa o Bastion lá, cara. É, deixa... Deixa... Fazendo a curva ali. É, não, é pra enfrentar o Bastion. Passou o Reinhardt na esquerda, Zara em cima. Tô nele, na Zara. Nas costas. Na Fara. Ó, o Bastion. Levou mais dois. Ah, eu também. Cagada. Carnei um DPF, quis lá fazer alguma coisa. Ah, que coisa, não era pra você, Rタ, Cagada. Ah. 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 Ah, ah. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ai quase bateu baixo E aí E aí E aí E aí E aí Vou tirar no Bastion agora se quiser ajudar E aí 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 Ah eles pro Bastion com a Farid não tem counter Cara Eles vão vir até aqui Atropelar a gente Pegar o McCree pra ver Espera que a Farid tá rendendo um pouquinho só chegar perto Levei dois Bastion e o Não sei o que Toca de pronto Eu não vou perder essa chance Eu não vou perder essa chance Peguei os dois melee pelo menos Boa Ótimo Agora eles vão começar a vir um por vez Troca pro McCree Vou focar no Bastion E aí E aí блиn E aí E aí E aí E aí E aí Eu me desfuidei muito Ah, esse tipo de sobrado baixo Apoio no Bastion! Quase morto! Fale o tempo! Fale o Bastion! Fale o Bastion! Fale o Bastion! Fale o Bastion! Que jeito! Apoio! Merda, me mataram. Agora eu tô com ulti do lance. Ah, pela lavada que a gente deu neles no ataque, achei que a gente ia segurar isso aqui. É. Tem que cuidar mais da defesa. Na defesa é muito importante ficar vivo. Eu só tô morrendo. Eu também. Eu acho que eu tô levando o outro junto, sabe? Pelo menos matar um antes de morrer. E derrubar o escudo reage pra dar ulti. Atire no escudo dele, quem puder. Vá. Valeu. Ah, ele botou bem na hora de volta. Ah, meu deus. Fica de cara. Pra variar vai ser a moedinha. Cara, quase todos pilotos pra mim que caem na moeda. A hora que seja o ataque. Defesa. Ah, agora eu quero só ver, cara. Não quer um dos líderes de Mercy pra poder dar um resto. Boa, 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 boa. 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 Boa do Tank, cara, então. Não, vai de Lúcio. Boa do It. Boa do It. Boa do ZNA. Uhum. Double Healer é obrigatório. Boa, acho que falta um Tank aqui, cara, pra dar um... Posso pegar um. Deve não fazer o DPS. Acho que assim vai. É, azar é de um bom dano também. Também não gosto de Torv. Be sure to stretch. Be sure to stretch. Todos os sistemas operacionais. D.Vas, prontos para o combate. Eles vão fazer a mesma tática. Bah, será que eu não vou lá e pego uma ferro? Não. Fica com o que tu sou. Ela vai me derreter, né? Bast vai me derreter. Todo mundo vai me derreter, pô. Não vai ser só o Bast. Tipo, é um jogo que com os mains a gente tá apanhando. Se tu vai pegar um terciário teu, Daí tu vai apanhar também. Só cuida que eles já vão fazer o mesmo esquema, hein? O único que vão dar tiro lá de dentro. Só que eles demoraram pra sair daqui, né? E agora eles não tem esse sistema. Só que eles já estão ali, ó. E aí Opa! Valeu! Uh! Boa! Ui! Ele levou um leão na caralho ali. Opa! 60 segundos. É? Todo mundo vai me derrotar. Coloca no Zim. Ah, para! Tocando um fio. Foi, para! Obrigada. né Dizendo a A$$! A D.V.A com bastante E.U.. Basta demora pra derrubar. A, não, 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 não. Aí foi. Boa! O R.E.P.D pode ser o R.E.P.D. Deve ser o R.E.P.D.. 10 segundos E agora, Eu morri boa vou dar me mult lá NOOOOOO Acabou com eles agora NOOOOOO Essa da DIVA ai Eu nem vi o que aconteceu, eles fugiram do ruim Eu também não vi, eu tava voltando Tô doido, eu tava vendo Os dois ficavam no... Aí ó Nossa Bah, que coisa linda É É Oh, thank you Esse louco tinha que tá no nosso grupo Tô mandando invite Não deve ser um brasileiro Não Tem cara underdog Só que... Se nós chamar mais gente agora Vai pegar mais fechado o supermaid né É verdade É verdade Mas é Não, quanto mais pre-made melhor Eu discordo com o Bat O contrário, quanto mais pre-made é mais difícil Eu acho que quanto mais pre-made melhor Se todo mundo tá ouvindo pelo menos Ah Batinho, tu vai chorar agora Peguei skin do Lúcio de... Da seleção Ah, não acho massa cara Sério? Sério? Tchau Tchau